É, ou seja, é um idiota completo, um paspalhão. Secretaria de Articulação Política, que eu fui descobrir depois de apurar, que todos os vereadores apoiam o prefeito. Eu queria saber o que faz, então, alguém para articular que política, né, no município. Como se apoio político em Câmara Municipal decorresse de articulação e não de distribuição de benesses, de carguinhos, de boquinhas. A gente sabe que o padrão não é diferente lá. Agora, ele tem aí a Secretaria de Assuntos Religiosos. Isso é um irresponsável que pega dinheiro público num município que tem muitos problemas e joga dinheiro público no lixo com esse tipo de palhaçada. E a gente, numa das críticas feitas a esse prefeito Coacuá, com base nas mensagens inúmeras que recebemos de ouvintes, o prefeito Coacuá foi acusado de estar elevando assintosa e abusivamente o IPTU este ano e também de jogar dinheiro público em despesas... Começar a cobrança de taxa de lixo esse ano? É, enfim, que seja, vamos nessa. Taxa de lixo do município, tudo bem, todos municípios têm, mas vamos lá. Mas a gente criticou também o fato de ele estar pegando 3 milhões de reais, são 2%, 2% da arrecadação anual do município, para botar no patrocínio de uma escola de samba na Marquês de Sapucaí no próximo carnaval. E aí esse cafajeste, porque isso é um argumento cafajeste, diz que é mais vantajoso para o município patrocinar com 3 milhões de reais uma escola de samba na Marquês de Sapucaí, sendo um município, enfim, que não é a capital do rio, enfim, é um município pequeno, um município que luta com dificuldades, ou seja, que 3 milhões de reais representam, estou falando aqui, 2% da arrecadação anual, e ele vem com o argumento cafajeste de que isso é mais lucrativo, ou mais vantajoso para a cidade do que anunciar no jornal da Band. A nota oficial dele diz que é mais lucrativo, mais vantajoso ter que tomar um destino decente, um destino adequado. Se o senhor quer saber a minha modesta opinião, jogar dinheiro em publicidade na área pública, jogar dinheiro público em publicidade, também é visto por mim de maneira muito crítica. E não importa se o dinheiro vem para a Band, não. Por mais que os diretores comerciais aqui digam, não, mas eu acho que tem, tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso, e concordo inteiramente que dinheiro público não pode ser jogado em absolutamente nada que não seja de interesse público. Nada que não seja de interesse público. E o interesse público tem suas escalas, tem suas prioridades. Em algum momento dessas escalas, ou coa-coa, a difusão das coisas, a divulgação, querem escolas de samba, querem publicidade convencional, em algum momento dessa escala pode entrar esse tipo de ação, esse tipo de gasto, sem sombra de dúvida. Lá você tem 50 destinos importantes para você colocar dinheiro público. Tem uma hierarquia nesse destino. Você começa com educação, você começa com saneamento, você começa com segurança pública, você começa com asfalto, com urbanização, com construção de residência popular. E vai indo, vai indo, vai botando dinheiro público. Está sobrando? Vai botando nas prioridades que são menos prioritárias, que são menos destacadas, menos fundamentais. Nem sei se mereceriam o nome de prioridade. Prioridade é o que é principal, é o que é fundamental. Aí você vai indo, vai indo, vai indo. Chega lá no final, por exemplo, o governo dos Emirados Árabes, nada em petrodólares, é podre de rico e gasta muito dinheiro em publicidade. Mas certamente não tem ninguém sem escola, ninguém sem hospital, ninguém passando fome, não tem problema de segurança, não tem problema de falta de residência, não tem desabrigado, não tem mendigo e tal. Então, tudo bem que você chegou lá numa ponta, e você diz, ó, agora eu vou pegar dinheiro, vou botar na minha imagem, na imagem do meu município. Então ninguém está contra, ou, ou, coa, coa, você colocar dinheiro onde você acha que pode colocar, desde que você prove que está atendendo, cumprindo, com esse mesmo dinheiro, as prioridades que o caráter público desse dinheiro impõe. Então essa sua cafajestice, essa sua atitude cafajeste, apenas prova, mais uma vez, quem é você. Apenas prova, mais uma vez, quem é você e mais. Eu recebi um telefonema de uma das mais poderosas assessorias de imprensa do Rio de Janeiro, com quem o senhor, coa, coa, tem contrato, pelo visto, a assessoria de imprensa que o senhor está recebendo, ou é igualmente cafajeste, ou o senhor não está dando ouvidos a essa assessoria. Como é que pode ter uma assessoria de imprensa que lida com contratos de imprensa volumosíssimos na área pública, como é a assessoria que o está atendendo, é uma das maiores, se não for a maior do país, é um escritório privado de assessoria de imprensa, custa muito dinheiro contratar esse escritório, coa, coa. E essa assessoria, melhor do que ninguém, sabe que os veículos de comunicação trabalham com publicidade, mas que não acham que dinheiro público deva ser posto irresponsavelmente, nem mesmo em publicidade. Nem mesmo em publicidade. Eu desafio o senhor em algum momento a sugerir ou a indicar onde é que qualquer profissional de qualquer veículo de comunicação sério andou achando que publicidade era prioridade. Onde é que o senhor ouviu isso? Aqui na Band ou em qualquer outro grupo de comunicação? É, e lá em Maricá... Assim como não é prioridade, viu, coa, coa, contratar escritórios de assessoria de imprensa muito caros, poderosos, que não sabem lhe dar assessoria, por se eu não falar, uma cafajestada dessa, uma molecagem dessa, querendo misturar alhos com bugalhos. O senhor é um irresponsável, é um omisso, é um perdulário, e não é isso porque deixa ou porque põe ou não põe anúncio, onde quer que seja. É porque o senhor é, é da sua cultura. No município em que os moradores reclamam de falta de coleta de lixo, que o hospital lá é um hospital municipal nojento, horrível, abandonado, e que o prefeito Coacoa, para finalizar esse assunto, está desde o meio da semana, pelo menos, viajando à Itália. Não sei se por causa da troca do Papa, mas de qualquer forma a explicação... Ah! A saída do tempo em dezembro de 16, mas de qualquer forma a explicação da assessoria de imprensa é que ele está em encontro com empresários na Itália, e a volta está prevista para segunda-feira. Eu mandei já desde ontem um pedido para saber qual é a agenda pública, inclusive com o nome dos empresários, localização, para a gente poder chegar e chegar... Ele vai encontrar sábado e domingo. Sábado e domingo, na Itália e Milão, que ele foi a Roma, eu acho que agora está em Milão. Aí a gente xinga, a gente diz o que acha, o que pensa, e eles ficam, tem ataques de pelanca, aí contratam grandes escritórios de advocacia para processar e tal. Pode vir com a cor, pode vir porque a tua imagem, o teu conceito não vai mudar aqui não, entendeu? Você é o que é, e o que é a gente já disse o que você é e está dito. Bom, são 10 horas, 9 minutinhos, vamos agora dar uma pausa refrescante.